Belezinha, belezinha, professor Tiago na área, trazendo mais uma resolução. Questão 6 da Banco BFC sobre equações do segundo grau. A alternativa que apresenta a equação de segundo grau, cujas raízes reais são 5 e menos 1 é... Bom, aqui nesse caso, nós vamos usar primeiro as relações de Jirá para encontrar som e o produto das raízes. Então, x1 mais x2 é menos b sobre a... e x1 vezes x2, c sobre a. Primeiro, a gente vai encontrar aqui essa soma e esse produto. Dado que eu tenho aqui, x1 é igual a 5, x2 é igual a menos 1. Então, vou fazer aqui a soma e o produto. Então, 5 mais menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. Então, a soma x1 mais x2, vou colocar aqui do lado, x1 mais x2 é igual a 4. Ok. E x1 vezes x2, 5 vezes menos 1, menos 5. Então, o produto, x1 vezes x2, menos 5. O que eu vou fazer com essas informações? Eu vou analisar agora as alternativas. Então, vou pegar aqui primeiro a letra A. A letra A diz o seguinte, que a equação que nós vamos ter é x² mais 4x mais 5 igual a zero. Então, vou usar aqui as relações de Jirá. x1 mais x2 na letra A vai ser igual a menos 4 dividido por 1. Menos 4 por 1 dá menos 4. E eu sei que a soma tem que dar 4 positivo. Então, não pode ser a letra A. Letra B. x1 mais x2 igual a menos B. Olha só. O B aqui é zero, tá? Note que aqui está ao quadrado e aqui também está ao quadrado. Então, aqui na verdade você tem 5x² menos 5 igual a zero. Então, o B dessa equação é zero. Menos zero sobre 5, porque o A aqui é o coeficiente que está com x². Lembrando que a equação de segundo grau é ax² mais Bx mais C igual a zero. Então, o B é o termo que está colado com o x. Como aqui ambos estão com x², então, os dois você vai somar. Vai dar 5x² e não tem o B. O B é zero. Então, esse aqui é igual a zero. Não pode ser. Na letra C nós temos o seguinte. Aqui vai ser o B. Então, x1 mais x2 vai ser menos 2. Menos menos 2, aliás, porque o negativo aqui é da fórmula. Dividido por 2, que é o valor do A. Então, vamos ficar com 2 por 2, que é igual a 1. Também não pode ser a letra C. Na letra D, o que nós temos? Nós temos aqui x1 mais x2 menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Também não pode ser. E sobrou aqui a letra E. Na letra E, nós temos x1 mais x2 igual a menos 4, dividido por 1. 4 dividido por 1 é igual a 4. Ok. Bateu aqui a soma. E o produto x1 vezes x2 vai ser aqui o C, que é menos 5, dividido por A, que é 1. Menos 5 dividido por 1, menos 5. Então, o gabarito aqui vai ser a letra E, sem sombra de dúvidas. Podemos marcar e seguir para a próxima.